A gente está construindo a história do vinho brasileiro no mercado externo e essa história começou a ser construída em 2002 quando seis vinícolas decidiram exportar Hoje, em 2009, passaram de seis vinícolas para 38 acreditando no mercado externo O ano passado exportamos para 27 países e agora, esse ano, atingimos uma marca histórica que é 5 milhões de dólares em exportação de vinho Olha que beleza! Ou seja, era um produto que praticamente não existia exportação e a gente vem conseguindo resultados excepcionais ano a ano e isso acontece porque a vinícola está acreditando acredita, conhece o seu produto, sabe que tem potencial participa dos nossos eventos o Ibravi, por sua parte, que está articulando entre as empresas e a PECS que é a que financia todas as ações de promoção E nesse movimento de financiar as exportações existe redução de impostos para ser um pouco menos salgado do que é o apetite do governo para o mercado nacional ou não? Todas as exportações, elas não têm a carga tributária que incide no mercado nacional Então, hoje, um preço, um vinho premium do Brasil ele chega praticamente no mercado externo a um preço muito semelhante porque ele está no Brasil porque ele acaba tendo toda essa desoneração da carga tributária e muito competitivo A gente, para o nosso perfil e o nosso foco a gente sempre procura exportar os melhores vinhos para os melhores lugares no mundo E isso é um processo de construção de imagem que vai levar alguns anos Então, a gente não está competindo com trabalhando exportação de vinho a granel ou exportação de vinhos baratos A gente quer mostrar o que o Brasil tem de melhor para o mundo Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos E me diga o seguinte, os mercados que têm gostado mais do nosso vinho quais são além da República Tcheca quando eu estive lá com o Paviani que foi uma surpresa ver o sucesso que é o vinho brasileiro naquele país Nós temos algum outro exemplo nessa linha ou não? Tem Os principais mercados de vinhos importados no mundo são na ordem A Inglaterra, que é o maior importador depois a Alemanha, que é um país produtor mas que importa o dobro do que produz Incrível os alemães Que é incrível A gente imagina a Alemanha só cerveja Mas eles consomem 23 milhões de hectolitros de vinho produzem 3 e importam 10 milhões Só para a gente ter um comparativo o Brasil produz 3 milhões de hectolitros Ou seja, eles importam o equivalente a 3 produções inteirinhas no Brasil Incrível isso, não? É fenomenal E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país produtor 68% do vinho consumido é vinho americano Mas importa muito É um país muito aberto O vinho brasileiro é um dos nossos principais mercados Andréia, você tem uma meta para ser atingida nos próximos anos? Que número é esse? Você acha que vai chegar? Me fala um pouquinho disso Meu mundo é metas, né? A VEX coloca as metas Os projetos também Acho que esse é o resultado que a gente tem alcançado Quando a gente coloca uma meta Vai em busca É importante a meta De atingir esses objetivos As metas estabelecidas com a VEX e com as empresas Para esse convênio com a VEX que finaliza agora em dezembro Já foram todas atingidas Que bacana Então a gente fala em crescer Crescer em número de exportações Ampliar Mas muito mais que ampliar Vai consolidar a nossa presença Sem dúvida O Brasil está entrando em vários mercados Então muito mais que procurar novos destinos É conseguir entrar definitivamente em alguns mercados Que a gente iniciou em 2013, 2002, 2003 Esse número de 5 milhões você acha que pode chegar a quanto? O que é sensato? Nos próximos 5 anos, vamos dizer Olha, eu acredito que a gente possa trabalhar em 30% ao ano É mesmo, tem potencial, né? Que bacana Olha, parabéns e sucesso, hein? Obrigada 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 Obrigado.